Sérgio Vargas começou a sua atividade no ano de 1980 e a sua carreira permanece até aos dias atuais. Música Desde que me deixaste, a ventanita del amor se me cerró. Música Desde que me deixaste, las azucenas han cambiado su color. Desde que me deixaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me deixaste, no hago más que extrañarte corazón. Música 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 Desde que me deixaste, la ventanita del amor se me cerró. Música 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 Sérgio Vargas, além da sua atividade como músico, cantor e compositor, também se dedicou à política e ele foi deputado entre os anos de 2006 e 2010. A CIDADE NO BRASIL 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 O que dizem? Arriba, arriba! Acabou! Arriba! Obrigado! Arriba, arriba! Arriba, arriba! Arriba, arriba!